Olá boa tarde sejam todos bem vindos esse é o meu vídeo para o canal e hoje falar sobre esse aplicativo que eu recomendo muito é o best me self que que ele é basicamente é um aplicativo para tirar selfies ou fotos diretamente com efeitos eu gosto bastante do best me self porque ele é muito fácil de usar tem uma interface bem intuitiva e ele dificilmente dá problemas alguns aplicativos eles demora para tirar foto os efeitos são bloqueados tem que pagar ou coisa assim o best me self ele é gratuito fácil de usar só para vocês terem uma ideia no google play ele tem avaliação de 4.6 de 5 estrelas e eu queria que seja o aplicativo melhor avaliado de self quando do aplicativo em si ele abre aqui a interface aqui você tem vários tipos de como tirar foto tirar foto quadrada tira foto 4 por 3 ou tira foto da tela inteira e aqui tem aquela aqueles efeitos de tirar mais uma foto 4 fotos tirar duas uma em cima da outra uma do lado da outra tirar 9 fotos tirar 3 fotos para formar uma só tira 6 fotos e vários tipos que é muito legal e aqui você dá para colocar o topurador 1 2 e 3 segundos conforme você vai tirar foto ou o intervalo para tirar suas fotos aqui aqui você vê os efeitos vocês podem ver tem vários efeitos eu falei porque ele é totalmente gratuito porque é assim alguns efeitos eles vêm bloqueados e nem esse aqui esse é um exemplo que vem bloqueado mas você faz assim você na hora que vai tirar foto ele vai falar para você curtir o best me self você vai lá para curtir no google play curte o aplicativo quando você voltar você já vai poder tirar essa foto por quê porque ele já desbloqueou por isso que eu digo que ele é literalmente grátis mesmo é só você dá umas 5 estrelas que ele já desbloqueia todos os efeitos ele tem vários efeitos de foto e assim digamos assim que na que na nessas fotos de tirar uma de duas fotos colocar aqui na câmera frontal vou lá para vocês eu não gostei essa foto se eu quiser eu posso vir trocar ela tirar uma foto da parte da frente atrás que eu falei para vocês eu clico nela se eu não gostei eu posso trocar então é muito legal dá para colocar os emojis já aqui diretamente e já dá para compartilhar no facebook instagram ou com os outros aplicativos que você tiver uma coisa bem legal também dá para colocar favoritos você vem no efeito que você gosta clica nele e segura ele vai ficar aqui nos favoritos para quando você quiser acessar ele rapidamente outro efeitos bem legais são esses aqui foi a primeira vez que eu vejo esses efeitos que são os efeitos diferentes que eles trocam a cor como vocês podem ver aqui do lado fora ele está com uma cor diferente e ali está preto e branco outra coisa aqui que agora eu me lembrei é que dá para você ajustar a iluminação se você tiver um lugar com pouco iluminação você pode ajustar para mais ou para menos isso é muito fácil é só você pegar e de cima para baixo aqui tem as opções ligar ou desligar o freste câmera frontal traseira esquece se quer colocar uma moldura de uma moldura pela foto mesmo aqui é o temporizador do aplicativo de tirar foto mesmo aqui as configurações que você pode salvar automaticamente marcar onde que você quer salvar usar a marca d'água ou não usar a marca d'água se quiser ou não e algumas dicas aqui essas são as configurações aqui você pode ir diretamente para a galeria de onde se tirou as fotos aqui são as parte social desse aplicativo no caso são as atividades que assim dá para pegar e postar uma foto e aqui sua foto pode ir as mais curtidas podem aparecer e é aqui ó você posta aqui no instagram do best me self no caso eu recomendo muito esse aplicativo porque ele é muito legal ele tira fotos rapidamente e com qualidade e rechados de defeitos e totalmente gratuitos então eu creio que não tem nenhum aplicativo grátis melhor que ele se você gostou desse joinha se inscreva no canal queria que seja só isso tchau tchau